Irineu Toledo, o último palestrante do dia de hoje da primeira semana de comunicação do Projeto Conectados. Irineu Toledo, é o seguinte, a gente quer saber de você, a gente é um projeto social que traz comunicação para a comunidade. Você vê, como você vê a importância disso, de gratuitamente trazer para a comunidade comunicação? Olha, eu acho fundamental. O rádio, sempre teve as rádios locais, emissoras locais que tinham esse papel. As rádios comunitárias também têm esse papel justamente para atender demanda social, cultural. E hoje com a internet, o projeto de vocês, Conectados, ele é a essência disso. E vocês têm aqui, eu quero até parabenizar a atividade de vocês, a estrutura que vocês criaram justamente para ser a voz da comunidade. Isso é fundamental, acho que é dessa maneira que se constrói a identidade de um lugar, o valor de um lugar, a oportunidade para as pessoas entenderem o que elas vivem, como elas podem viver e como elas podem participar. Eu sou muito favorável à comunicação como o elemento conciliador e até de acertos, né? Ele resolve conflitos de uma região. O rádio tem experiências muito boas nisso. E como você se vê participando da nossa primeira semana de comunicação? Bom, para mim é uma honra, né? Tantos profissionais bons aí de rádio, eu aqui também refletindo um pouquinho da minha passagem pelo rádio, da minha visão do rádio, essa possibilidade que o rádio tem hoje. Foi uma honra refletir com as pessoas aqui um pouquinho das ideias desse mundo complexo e difícil que a gente está vivendo, mas que a gente tem também oportunidade de atuar de um jeito como a gente nunca atuou antes. É muito acessível. Você mostrou na palestra ser um apaixonado por rádio. Então, quem está assistindo agora aqui que não pôde ver a sua palestra, resumidamente, qual é o futuro do rádio? Bom, em primeiro lugar, o futuro do rádio é a comunicação honesta, ética, emocional, espiritual, verdadeira. O rádio é muito mais do que a antena, do que o suporte, do que a plataforma. O rádio é uma estética, é uma linguagem, vem da oralidade, a capacidade de você transmitir ideias, de você filtrar conhecimentos e facilitar para outras pessoas que estão te ouvindo. Portanto, o futuro do rádio é o mesmo. Só que você vai ter múltiplas possibilidades de exercer essa estética, essa possibilidade de comunicação, não importa qual seja a sua causa, mas você pode difundir isso através da estética do rádio, da linguagem do rádio. E esse é o futuro. O rádio vai continuar sendo um facilitador, um conciliador. Essa é a Irineu Toledo, o último palestrante do dia da primeira semana de comunicação do Projeto Conectados. Irineu, muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado.